De Kipling Se, numa tradução de Félix Bermuda. Se podes conservar o teu bom senso e a calma, no mundo a delirar para quem o louco és tu, se podes querer em ti com toda a força d'alma quando ninguém te crê, se vais faminto e nu, trilhando-se em revolta um rumo solitário, se há torva intolerância, se há negra incompreensão, tu podes responder subindo o teu calvário com lágrimas de amor e bênçãos de perdão, se podes dizer bem de quem te calunia, se dás ternura em troca aos que te dão rancor, mas sem a afetação de um santo que oficia, nem pretensões de sábio a dar lições de amor, se podes esperar, sem fatigar a esperança, sonhar, mas conservar-te acima do teu sonho, fazer do pensamento um arco de aliança entre o clarão do inferno e a luz do seu risonho, se podes encarar com indiferença igual o triunfo e a derrota, eternos impostores, se podes ver o bem oculto em todo o mal e resignar sorrindo o amor dos teus amores, se podes resistir à raiva e à vergonha de ver envenenar as frases que disseste e que um velhaco emprega e vadas de peçonha com falsas intenções que tu jamais lhe deste, se podes ver por terra as obras que fizeste, veiadas por malsins, desorientando o povo e sem dizeres palavra, e sem um termo agreste, voltares ao princípio, a construir de novo, se podes obrigar o coração e os músculos a renovar um esforço há muito vacilante, quando no teu corpo já afogado em crepúsculos só existe a vontade a comandar avante, se vivendo entre o povo és virtuoso e nobre, se vivendo entre os reis conservas a humildade, se inimigo ou amigo poderoso e o pobre são iguais para ti à luz da eternidade, se quem conta contigo encontra mais que a conta, se podes empregar os 60 segundos do minuto que passa em obra de tal monta, que o minuto se espraia em séculos fecundos, então, ao ser sublime, o mundo inteiro é teu. Já dominaste os reis, os tempos, os espaços, mas ainda para além o novo sol rompeu, abrindo o infinito ao rumo dos teus passos, pairando numa esfera acima deste plano, sem recear jamais que os erros te retomem, quando já nada houver em ti que seja humano, alegra-te, meu filho, então serás um homem. Aplausos. 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 Aplausos.